Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre Roma. Bom, vim contar aqui pra vocês a última viagem que eu fiz, que foi uma viagem pra Roma, que é uma cidade histórica, riquíssima e incrível. Como eu falo em todos os vídeos de viagem, a gente pesquisou a passagem pelo Skyscanner, que é um site que compara preços. A gente chegou lá quinta-feira por volta do meio-dia e no domingo a gente saiu de lá por volta das duas da tarde. Chegando no aeroporto, a primeira coisa que a gente foi procurar era um jeito de ir pro centro e a gente escolheu ir de trem por causa do tempo de viagem. Eu sei que de ônibus é um pouco mais barato, de trem a gente pagou 14 euros cada um. Ele dura mais ou menos 40 minutos e ele não para no meio do caminho, ele vai direto pro centro da cidade. Por isso a gente preferiu esse meio de transporte, porque como a gente queria fazer um walking tour que começava às 4 horas, a gente não queria perder tempo, porque a gente tinha que passar no hotel, deixar as coisas lá e ir até o lugar do walking tour. Depois que a gente chegou no centro de Roma, todos esses outros dias, a gente fez tudo a pé. Foram muitas horas de caminhada, estava muito frio, eu não sabia que fazia tão frio lá. A gente foi esperando um tempo mais quente que aqui na Holanda e na verdade estava mais frio do que aqui. Mas a gente fez tudo a pé. É tranquilo de andar por lá, as horas de caminhada eram muitas, mas a gente aproveitava pra ir passando por lugares que a gente queria ver também. Assim que a gente chegou e a gente deixou as coisas no hotel, a gente foi pra Spanish Steps, que era o lugar, o ponto de encontro do walking tour que a gente queria fazer. Todos os links, gente, eu vou deixar lá no blog. O link do Skyscanner, do walking tour, dos lugares que a gente foi com o endereço certinho, eu vou deixar uma lista todinha lá no blog pra vocês. Esse primeiro walking tour, ele fazia a parte de Roma. Um chama, digamos, Coliseu, esse o walking tour, e o outro o walking tour é o Vaticano. E esse, até chegar no Coliseu, foi passando por vários lugares. Mas o primeiro lugar que eu fiquei maravilhada foi a Fontana de Treve. Eu estava imaginando uma fonte pequena, mas é uma coisa linda. Água, além de tudo, a água é potável, mas eu não sei, as pessoas jogam tanta moeda lá que eu não sei quanto mais dá pra beber, né? Ninguém nem se arrisca a fazer isso. Mas a água é de um azul lindo, e a fonte é enorme. Ela é do tamanho de um... não sei explicar a fachada dela. Seria do tamanho de um prédio de prefeitura que a gente vê nos lugares. É muito grande, é muito linda, é muito bem feita. E sempre a vantagem do walking tour é você ir conhecendo um pouco as histórias que estão por trás disso. Então, uma das coisas que eles falam é que tem a superstição de que se você jogar uma moeda nessa fonte, você volta pra Roma. Se você jogar duas moedas, é porque você quer casar. E se você jogar três moedas, é porque você quer se divorciar. Depois a gente foi continuando andando por lá. Chegou no monumento Vitório Emanuele, que é enorme. Os turistas gostam bastante, porque ele é branco, ele é grande. Mas quem mora lá em Roma mesmo não gosta muito, porque acha que destoa de coisas antigas. Ele é muito novo, perto das ruínas que tem lá. E ele também é muito grande e muito branco, as pessoas de lá pensam. E depois, isso já era bem perto das ruínas romanas que tem lá. É uma avenida toda de ruínas, nas laterais dessa avenida. Na época dos romanos, Roma era mais baixa do que ela é hoje. Depois disso, as pessoas soterraram onde ela era e construíram, digamos, uma nova cidade em cima. No século... Eu tenho medo de falar datas e me confundir, mas eu, se não me engano, foi no século XVIII que começou uma escavação e encontraram as ruínas lá embaixo, que ninguém sabia que estava ali. E aí foram escavando, escavando e encontrando coisas novas. E até hoje, cada vez que escavam em algum lugar diferente lá, acabam encontrando ruínas da época romana. E isso, gente, é uma coisa impressionante em Roma. Você pensar que aquilo é de antes de Cristo, tem mais de dois mil anos. E o quanto aquilo foi importante naquela época, era o centro do mundo. É demais. Eu, muitas vezes, me sentia estando num dos lugares mais importantes do mundo. É uma sensação muito emocionante mesmo, você estar naqueles lugares. E das ruínas, a gente seguiu essa avenida até o final e foi no Coliseu, que também é incrível. Já estava de noite, né? Então, ele estava todo iluminado, muito bonito. E, de novo, você fala... Nossa, eu estou num dos lugares que fizeram parte da história do mundo. Que foi muito importante, né? Aqui foi centro de muitas coisas importantes. Então, esse sentimento fica perpassando por você ao longo de todo o caminho. E assim acabou o nosso primeiro dia. Claro que daí a gente foi comer. O nosso hotel ficava perto de uns restaurantes. Então, a gente sempre comia por lá. Mesmo porque, como eu disse, estava muito frio. E sempre comia, claro. Opções entre macarrão, lasanha e pizza. Porque você está na Itália, tem que comer massa, né? Gente, eu, pelo menos, fui para isso também. E sempre uma delícia. No segundo dia, a gente foi novamente encontrar o Walking Tour. Dessa vez era de manhã, que a gente queria pegar o Walking Tour, que ia para o Vaticano. O ponto de encontro também era Spanish Steps. E aí, a gente foi seguindo. E a hora que chegou no Panteão, foi outro lugar. Foi muito emocionante. A construção é gigantesca. Lá dentro tem a única janela, digamos, do lugar. Ela fica no alto, né? Um buraco no teto. Aberto, então, quando chove, chove lá dentro. Mas é muito perfeitamente construído. E outra coisa muito interessante em Roma, é que as construções mais antigas. Porque, se a gente pensar, o Panteão é de uma época da Roma pagã, né? Antes do cristianismo. Mas, depois disso, o cristianismo, quando se instaurou lá, ele não destruiu tudo da época do paganismo. Mas ele remodelou. O material, por exemplo, todo o cobre que tinha no teto foi derretido e foi usado para fazer um obelisco. No Coliseu, por exemplo, todo o mármore foi retirado e usado para fazer a Basílica de São Pedro. Então, eles reutilizaram muito o material. Mas, voltando, o Panteão foi em outro lugar muito emocionante. Depois, no caminho para o Vaticano, a gente passou no Castelo São Ângelo, que é caminho mesmo, já é bem pertinho do Vaticano. E aí, chegamos ao Vaticano e, novamente, você se sente em um dos lugares mais importantes do mundo. A Basílica de São Pedro, ela é maravilhosa. Aí, a gente entrou na Basílica de São Pedro. É gratuito a entrada, só que você tem que passar por um detector de metais, então, às vezes, tem uma fila. Como a gente estava numa época de muito frio, a gente estava em baixíssima temporada. Os lugares estavam vazios. A gente não ficou muito tempo em fila nenhuma. Entramos na Basílica de São Pedro, que é enorme e lindíssima. Eu fiquei pensando que se houvesse algum casamento ali dentro, para a noiva chegar da porta até lá na frente, levaria, assim, no ritmo de noiva, talvez uma meia hora. Porque é muito grande. É muito grande mesmo. E é maravilhoso. Saindo de lá, a gente foi para o Museu do Vaticano para ver a Capela Sistina. A gente pegou até um audio guide, né, para ir explicando as coisas. A gente não deu muita atenção para o restante do museu, porque a gente tinha pouco tempo para fazer tudo o que a gente queria. Então, o foco principal era a Capela Sistina. E, realmente, gente, vale a pena. Ela é maravilhosa. Não dá para acreditar que aquilo é só pintura. Porque tem muito um efeito 3D. Parece que tem colunas ali de mármore. Parece que tem imagens sobrepostas a outras. E, na época que o Michelangelo pintou, ele nem era conhecido muito por ser pintor. Ele era escultor, era novo e fez um trabalho incrível, memorável, maravilhoso. E é um encantamento. As pessoas ficam sentadas lá, olhando para o teto e para a parede da frente, que é a que ele pintou. E é impressionante. Infelizmente, não pode tirar foto dessa parte. Então, não tem como eu mostrar para vocês, mas é linda. Acabado o nosso segundo dia em Roma, mais uma vez, terminando com lasanha ou macarrão ou pizza. A média das refeições nos restaurantes é uma média de 8, 9 euros, geralmente. Dependendo do que você for pedir, claro. Pizza, por exemplo, pode começar no 7 e até o 15, dependendo do que você quer na pizza. No sábado, nosso terceiro dia, o primeiro objetivo do dia era entrar no Coliseu. Como eu disse, estava tudo sem fila. Nós somos os primeiros a entrar no Coliseu. A gente teve a oportunidade de tirar muitas fotos, assim, sem ninguém atrapalhando, ninguém na frente. E é incrível. A gente também pegou o audio guide no Coliseu. E eu acho que vale a pena para você saber direitinho como tudo funcionava, né? Porque ele conta muito como que eram os eventos lá dentro. E é, novamente, incrível. A gente sabe que o Coliseu não é um lugar feliz, né? Digamos. Porque as coisas que aconteceram lá dentro não eram muito comemorações, mas sim mortes. Mas a gente sabe a importância que isso teve. Então, você estar ali é muito legal você conhecer essa parte histórica que a gente já viu de tantas maneiras e tem ali a oportunidade de realmente ver, né? Nesse dia, depois do Coliseu, a gente passou pelas ruínas que tem ali pertinho do Coliseu, que é o Fórum Romano. O Coliseu é um passeio rápido, porque ele é grande, mas não tanto. Você vai no andar de cima e depois você vai no térreo e acabou. Mas depois do Fórum Romano é um passeio bem mais demorado. E eu gostei, é claro. Mas de todos os passeios que eu fui em Roma, foi o que eu menos gostei. Tem a parte grandiosa dele de serem construções de antes de Cristo e ainda terem ali pedaços delas. Mas tem a parte de que são realmente ruínas. Então, às vezes, eu não esqueço quando eu li na plaquinha aqui, era o templo de César, tinha uma torre, uma estátua, nananã. E eu fiquei olhando e falando, será que eu não estou entendendo o que essa placa está dizendo? Ou estou olhando para o lugar errado? Aí, no fim da placa, dizia. Mas só o que sobrou foi, tipo, esse bloco de concreto. E é o que tem, um bloco de concreto. Então, não dá para você ver as coisas que tinham ali. Uma ou outra coluna, uma ou outra fachada, pouquíssimas. O que mais tem são, tipo, pedras gigantescas e bases de construções. Então, não dá para você muito ver o que tinha. São ruínas, ruínas mesmo. E esse dia a gente focou nisso, depois andou um pouco pela cidade. E daí, como a gente já tinha visto todos os pontos principais, tinham algumas outras coisas que não eram tão importantes. Justamente por isso eu deixei para o final, para, né, se caso der tempo, a gente passa lá. Mas no domingo é quando acontece o Ângelos. Que é quando o Papa Francisco sai na janela e faz como se fosse uma mini missa ali na Praça de São Pedro. E a gente fala, bom, já que a gente já viu tudo, vamos para o Vaticano amanhã para ver o Papa falar. Ele fala ao meio-dia, todo domingo, só não se tiver algum evento especial, né. É bom sempre conferir, mas geralmente. E ele aparece numa janela, não é a janela principal ali da Basílica de São Pedro. É numa janela lateral. É muito emocionante ouvir o Papa falando. Eu saí de lá, assim, me sentindo muito bem e muito feliz de ter tido essa oportunidade. Depois disso, a gente foi já se direcionando para a estação de trem, né, para a gente voltar para o aeroporto. No caminho também a gente comeu. E nesse dia foi interessante porque a gente comeu a massa em um lugar que parecia um pub irlandês, mas servia massa. Foi a melhor pizza que eu comi em Roma. Estava maravilhosa. Era uma pizza de mussarela de búfala. E, gente, que delícia. E depois, do lado desse pub, eu vou deixar, como eu já disse, os endereços lá no blog. Do lado desse pub tinha uma sorveteria, que é o melhor sorvete que eu já tomei na vida. Eu tomei um sorvete de iogurte e de Nutella. O de Nutella é, tipo, Nutella pura. São dois lugares que eu altamente recomendo. E depois a viagem acabou. A gente foi para a estação de trem, pegou o mesmo trem, esse mesmo trem que era direto para o aeroporto, porque a gente já sabia, né, direitinho como fazer, e fomos para o aeroporto pegar o nosso avião. Considerações finais da viagem. Quem tiver a oportunidade de ir para Roma é uma viagem que vale a pena, principalmente para quem gosta dessa parte histórica. Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de história, mas é diferente quando você está num lugar desses. Como eu falei, a sensação de você estar em lugares que fazem parte dos lugares mais importantes do mundo. E você sente isso quando você está lá. É bom, em Roma, especificamente se você for em alta temporada, é bom tomar cuidado com batedores de carteira. Não deixar dinheiro, amostras, né, celular e carteira. Porque é um lugar muito turístico, que fica muito cheio e que tem essa... tem isso, é normal. Nada disso me incomodou e nem diminuiu em nada a experiência que eu tive lá. Mas, claro, é sempre bom estar mais esperta. De resto, também, claro, não deixem de comer as maravilhosas comidas italianas. Se eu tivesse desses lugares todos, se você tiver menos tempo, o que você devia visitar, eu colocaria o Coliseu, o Panteão, a Fontana de Treve e o Vaticano, indo ali na Basílica de São Pedro. E entra no Museu do Vaticano, vai direto para a Capela Sistina. As setinhas lá são muito boas. E a gente, por exemplo, depois de algumas salas que a gente entrou, tinha uma seta dizendo, ó, caminho mais rápido para a Capela Sistina. A gente não passou no resto do museu. E a gente optou por esse caminho. Então, tem essa chance e vale muito a pena. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar, vou ficar muito feliz. Deixa aqui para mim nos comentários ou conversa comigo nas redes sociais, onde eu estou sempre por lá. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.